Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim trazer mais um clube de assinatura, que é o da Dani Box, que eu acho sensacional e além de ser sensacional, de tudo que vem aqui vale muito a pena, tudo muito fofo e útil, o atendimento da Dani é espetacular. Então, pra mim, eu levo muito isso em consideração, que é o pós-venda, porque enquanto a gente tá pesquisando o que eu vou fazer, o que eu vou comprar, é uma coisa. E depois, quando você quer conversar, tirar alguma dúvida, pedir um código de rastreio, enfim, as coisas mudam, às vezes você não consegue falar nunca, ninguém te responde, enfim. Número 1 em atendimento e em relacionamento com o cliente, número 1, tá? E olha que tem bastante caixinha, eu faço há muito tempo e assino outras caixinhas também, de scrapbook e de papelaria. Então, atendimento é número 1, não tem comparação. Essa é a mini, tá? É a minizinha da Dani Box e essa daqui é o maior que ela tem lá, eu acho que só tem esses dois tamanhos, depois eu corrijo aí pra vocês se eu tiver enganado. Então, a minizinha deste mês, ela vem nessa caixinha aqui, toda fofinha, personalizada da Dani Box, uma gracinha, e aqui vem o gratidão, amor, essas palavrinhas, agora pro final de ano ainda, né? E tudo que a gente tem que ter no coração sempre, né? Não só na época de final do ano, mas... Então, ela vem lacradinha, eu já abri, tá? Ela vem um lacrezinho aqui, olha que fofura. As crianças vão pintar, com certeza. Que já fui assaltada, tá? Já quero dizer que eu fui assaltada, vocês vão ver. Então, aqui ela vem no papel de seda, com o adesivo dela, da lojinha da Dani, que é muito fofinho. E essa caixinha, essa, a minizinha, vem, vieram com esses itens, muito fofinho, perfumado também, tá, gente? Sonho com um dia que a internet vai ter cheiro. Vieram duas Paper Mate Ink Joy Mini, olha que fofurinha, gente! Isso aqui pra carregar na bolsa, na Necessaire, verdinha, e essa daqui, marronzinha. Vamos já pegar um papelzinho aqui pra gente fazer um teste. Aquela que só tem um milhão de cadernos, né? E cadernetes, e na hora que você vai filmar, não separou nada. Nossa, é bem macia. A ergonomia dela é muito gostosa pra pegar triangular, marrom e a verdinha. Bem gostosa, bem macia de escrever. Amei. Dá pra ver a corzinha delas? Veio esse Stick Note, um setzinho do Unicórnio. Claro que esse daqui vai pra Lolo, né? Ela já viu, inclusive ela pegou aqui já no meu, a minha carteirinha de adesivo da Caixa Maior, tá? Que é do tema do mês. É, Mundo da Fantasia. E ela já roubou um adesivo, né? Então, com certeza esse daqui já tem dor. Eu acho que vai sobrar só esse aqui pra mim, olha lá. E o Clips, olha gente, que delicadeza, gente. Coisica mais fofa. Maravilhoso. Então, esses foram os itens da Caixinha Mini. Agora vamos para a Caixinha Maior. Também é a embalagem bem resistente, bem fofinha, que a gente pode reutilizar, né? Só não sabe mais aonde colocar a embalagem, mas é maravilhosa. Essa também abri, tá? Ela veio com coladinha aqui. E isso daqui é um papel contact. Então, ou seja, a gente vai reutilizar, tá? Isso daqui é muito legal, já comentei com vocês pra eu encapar, fazer as agendas, as coisas que eu uso no scrap. Então, super útil. Pra mim, mais útil são esses contact. É o que eu mais utilizo mesmo. Aí, o que que vem? Você vai receber a sua cartelinha de cartão Fidelidade, tá? Que com seis meses você ganha um presente, juntou, ganhou. E com doze meses também você ganha. Então, vem um selo e você vai colando na sua cartelinha, tá? Existem alguns clubes que você tem determinado... A determinada data do mês pra você entrar e pra começar a valer o Clube Fidelidade, tá? Eu comecei a da Bia Box e dei sorte porque essa primeira caixa que eu vou receber, que deve estar pra chegar aí, eu já ganhei o... Eu vou começar a juntar os selinhos, tá? Vou começar... Vai começar a valer o cartão Fidelidade. Da Dani não. Da Dani vem todos os meses. Toda caixa que você comprar vai vir essa... Esse folderzinho e etiqueta. Então, aí você vai colando. Eu, como eu já tenho outra etiqueta, que eu comprei caixinha separada da Dani, inclusive maravilhosa, a Black White, maravilhosa. Não sei, mas acho que ela não tem mais disponível no site. Também ganhei um selinho. Então, eu já vou completar em uma cartelinha só, vou deixar separadinha pra isso. Então, vamos lá. Maiana, olha que fofura. É a nossa quarta edição. É a quarta edição só da Dani Box, tá? Então, ela é uma caixinha recente, comparado, por exemplo, à Paper Heart, que é pioneira, né, no assunto. Então, ela é bem recente e eu estou amando. Então, eu tenho essa e comprei a anterior, que eu ainda não assinava, comprei a caixinha dela anterior. E aqui, ela tem o dizer, né, e desejando feliz Natal, gratidão, ela e o marido dela. Muito legal, cheiroso, maravilhoso. Aí, veio esse brindezinho de Natal também, que ele não tá no tema, mas veio como um brinde de Natal, na verdade, né? E a canetinha aqui, olha que fofura. Então, veio essa daqui, a Paper Mate também, a quilométrica, e 1.0. Então, esse daqui que veio a de lembrancinha. E aqui tá a caixinha, como eu falei, o tema é fantasia. Vou mostrar, começar a mostrar os itens pra vocês. Mas, veio separadinho aqui as canetas e lápis, que a gente ganhou. Avulso. Olha lá. Uma borracha de nuvem, fofa, linda, cheirosa, maravilhosa. Eu tenho, acho que uma rosinha ou azulzinha dessa. É pra coleção. Lápis. Do You What Makes You Happy, da Tilibra, borrachinha na ponta. Tudo, percebe-se que é tudo na mesma cor, né? Lilás. Eu adoro essa cor, sou suspeita. Esse tema também, pra mim, foi show de bola. Veio a Paper Mate, em joint gel, 0.7. Deixa eu ver se aparece aqui, se eu... Isso, aparece. Aqui, achei meu bloquinho agora, ó. Depois que, ó. É gel, gostosa de escrever. Mas, eu prefiro a quilométrica, aquela que eu mostrei antes, que veio na Mini. Eu prefiro, acho mais gostosa a escrita, tá? Lápis, lápis de Libra, macio, né? Não tem que falar. Essa daqui, eu tenho algumas cores dela. Eu tenho azul, azul clara, que vieram nas outras caixinhas. Mas, ela é bem gostosa de escrever. Tá lindinha mesmo, né? A pontinha nem tão fina e nem muito grossa. Grampeador, fofíssimo. Olha aqui, de borboletinhas, lindo. Com grampo, 830 grampos. Uma caixinha grandinha, tá? Ele é pequenininho, mas o grampo é o tamanho... O tamanho tradicional, tá? Que cabe no grampeador maior. Porque, às vezes, a gente tem um grampeador que é bem pequenininho e que precisa de um grampo especial, né? Não é o caso. Cola rosinha. Essa daqui, a gente tem, acho que, uma verde já aqui em casa. É bom porque aí dá a rosinha pra Lolo e a verde pro Mig, né? Tem que separar ainda pra não dar confusão, né? Adesivo na caixinha, que é muito fofinho. Vem 45 adesivos, gente. Olha só. Esse tema aqui é... Nossa, eu achei muito lindo. Me agradou muito. Eu sou suspeita. Vou mostrar todos, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? Mas olha que gracinha, ó. Chuva de amor. Ai, gente, muito fofinho, ó. Vários, 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 vários. 45 adesivos. Veio um conjuntinho... Da Paper Mate Gel. Muito legal. Já vou abrir aqui pra gente ver. Esse daqui, gente, ó. Não é washi tape, tá? São fitinhas adesivas decorativas. E eu já vi um vídeo de alguma colega aí mostrando, falando que tem que cuidar pra gente conseguir colocar ela de novo no... Na caixinha, né? Vamos dar uma olhadinha? Ó. Porque ela não vem... Ela vem todas... Elas vêm soltinha. Tá, ó. Então, são várias... Vários adesivos. Esse daqui pra quem faz planner, bujo... Nossa, é muito útil. Muito legal. Muito, muito legal. Esse daqui, eu confesso, eu não uso tanto. Eu uso mais as washi takes. Eu acho mais fácil, né? Porque aí é de lidar. Mas, com certeza, as crianças amam. Vão usar muito. Aqui, ó. A prova do crime aqui, ó. Já fui assaltada. Então, a Lolo já pegou o adesivo aqui. Já foi pra escola colado no braço. Olha esse caderninho que sensacional, gente. Que dó de usar. Eu tô dó. Com certeza. Olha que fofura. Olha que lindinho de discos. Que a gente consegue reposicionar as folhinhas. Ai, é uma agendinha. Olha que bacaninha. Ah, não é. Perdão. É só a capinha que vem o calendário, ó. 2023 e 2024. Eu achei que era uma agenda, mas são páginas em branco, ó. Muito fofinho. Bem útil, né? Pequenininha também. Tamanho legal pra carregar. Muito legal. Amei. E, por último, um caderno lindinho também. Olha só, gente. Água viva, cavalo marinho. Ah, eu adoro esse tema de fundo do mar, de sereia, de fantasia. E é um caderno, um caderninho normal de pautado. Deixa eu ver a folhinha. Folhinha grossa, gramatura grossa. Olha que legal. Não é 90, não é de 75. A gramatura é, não é daquela sulfite, não. Ela é maiorzinha, mais grossa. Bem bonitinho. Então, esses foram os itens. Vamos abrir a canetinha rapidinho? Eu não quero vídeo longo, porque às vezes a gente não tem tempo, né? De assistir, eu gosto de vídeo detalhado. Mas, confesso que às vezes eu fico procurando ali pelo minuto de vídeo. Os minutos. Porque eu gosto que seja rapidinho, não tem muito tempo de ver. Então... Às vezes a gente procura mais rápido, né, gente? Então, vamos ver se não vem com a proteção. Ai, que gostosa. Que engraçado. Essa daqui que veio, ela é diferente. Ah, é 0.7. Não que ela seja áspera, tá? Ela não é. Mas essa daqui é a mais gostosa. Eu achei ela a mais gostosa pra escrever. A rosa. Azul. E a laranja. Isso eu uso também pra colorir os livros. Eu acho bem legal. Fazer, colorir com caneta gel. Uso muito. Tem aqui um conjunto aqui, ó. Esse aqui. Muito legal, ó. Essa daqui da... Esse conjunto da SIS, ó. Muito legal. Fica a dica. Não sei se eu já mostrei aí pra vocês. Mas é muito legal. Então, é isso, gente. Essa foi a caixinha da Dani. Estou muito satisfeita. Principalmente com o atendimento dela. E com as belezuras que vêm na caixinha dela. Desejo muito, muito sucesso. Beijo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.